Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tânia Vaz, artista orientadora de mosaico das oficinas culturais da FUNDAC, que é a Fundação Cultural de Caraguatatuba, tá? E hoje eu quero dar uma dica pra vocês, como a gente trabalhar com cerâmica, aquela cerâmica 10x10, tá? Ou aqueles mostruários de cerâmica que a gente consegue nas lojas que vêm de acabamento, sem comprar, sem pagar, tá? Eles têm mostruário que às vezes eles dispensam. Ou em caçamba, até mesmo em caçamba a gente consegue, tá? Então é bem simples, é bem simples o trabalho, não é trabalhoso. E olha o que eu fiz, tá? Com essas daqui, ó. Eu consegui um pouquinho de cada cor, que era um mostruário, tá? E eu fiz um porcelanato aqui, também é porcelana, é cerâmica, tá? Com as pastilhas de cerâmica 2,5x2,5. E essas daqui, essas flores, eu fiz com as pastilhinhas, que é a dica que eu vou dar pra vocês hoje. E as folhinhas eu fiz com a 10x10. Aí tem algumas que eu fiz aqui, que já estão prontas, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E agora, nós vamos fazer, pra vocês terem uma ideia, tá? Nós vamos fazer, eu basicamente, basicamente, vocês vão precisar de um alicate de roldana, tá? Um turquês de roldana normal, tá? Basicamente. Eu trabalho com o QP, que é tripla força, então, não exige muita força pra cortar, porque vocês sabem que a cerâmica, ela é mais dura do que uma pastilha, ou do que um azulejo cascar de ovo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um pedacinho de amarelo, que eu vou fazer o miolinho, tá? Nós vamos montar duas florzinhas aqui, com as pétalazinhas. Tô fazendo o miolinho, bem simples. Só um redondinho, tá? Pronto, já fiz um redondinho, uma bolinha. E vamos fazer mais uma bolinha. Se vocês quiserem fazer esse daqui, eu peguei um azulejo daqueles mais grossinhos, pra fazer o redondinho. Aí, no caso, como é azulejo, eu posso estar lixando, pra ficar bem acabadinho. Mas eu não vejo necessidade, porque esse trabalho que a gente vai fazer, ele é mais, assim, um trabalho rústico, tá? Não é polido, não é lixado, é uma coisa mais simplesinha. Então, basicamente, eu vou precisar, pra fazer esse tipo de florzinha, eu vou precisar 5 a 6 pétalas. Então, eu vou pegar... Eu vou pegar esse daqui, é lilazinho. Eu vou pegar esse daqui, que é 5 por 5, E vou mostrar pra vocês como. Eu vou na beiradinha dele, e vou dar um toquinho. Então, o que eu fiz? Eu já fiz um pedacinho, tá? Que depois eu posso modelar. Eu vou fazer um maior, tá? Maior, porque aí vocês conseguem ver... Ver... Desculpa, gente. Vocês conseguem ver melhor, tá? Então, aqui eu tenho um pedacinho já cortadinho. Se eu fizer isso aqui, eu já tenho uma pétala, ó, que bonitinho. Tá? Já tá uma pétalazinha. Vou dar só uma cavadinha aqui. O que fica perto do miolinho, que é pra gente... Assim, tá? Olha, esse já tá pronto, ó. Tá? Só vou dar uma cortadinha na parte de cima, Pra poder acertar ele... Melhor no miolinho da flor. Muito fácil, né? E o efeito da florzinha... Nossa, fica tão bonitinho, ó. Eu só dei uma acertadinha... Pétalazinha... E assim eu vou compondo a florzinha. E aí... Pode ser maior, pode ser menor... Esse aqui, tá bom. Vai ficar... Olha, gente... Olha, gente... Pra vocês poderem... Ver o movimento das flores, né? A gente deixando... Do jeito que ficou cortadinho... Já dá movimento nas flores. Já fica perfeitinho. Sem muita coisa, ó. Já fica a pétalazinha pronta. Deixa eu só encurtar. Essa aqui eu tô achando que ela tá... Compridinha demais. Vou pôr o durex. Eu fiz com cinco pétalas. Vou colocar o durex. E mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó. Facinho, né? Vou deixar aqui... E depois eu vou ver o que que eu vou fazer com elas. Por isso que eu tô fazendo... No durex, tá? Depois eu vejo se eu vou fazer... Uma guilanda... Se eu vou fazer... Agora eu vou fazer de outra cor. Vou fazer com essa daqui. Vou fazer com essa daqui. Uma mandalinha pequenininha. Vou tirar... Tirar... Tirar essa borrachinha. Que eles... Unem, né? Porque às vezes atrapalha pra gente cortar, tá? O cinco por cinco. Então, vamos lá. Depois eu mostro pra vocês... O que eu fiz... Eu fiz umas lavandas. Assim. Só de retalhinho. E ficou muito legal. Ficou bem legal. É um trabalho mais assim... Facinho. Mais rapidinho. Mas fica bonito. É um trabalho que depois... Se você colocar num fundo bonito... Ele fica muito legal. Um fundo de pastilhas... Né? Ou numa madeira... Numa tadeira... Crua. Também fica bem bonito. Deixa eu achar outra bolinha... Vamos ver. Esse não vai. Acho que precisa acertar muito. Vou fazer um pouquinho menor. É só você distribuir bem bonitinho... Que fica legal. Né? Faz uma composição bonitinha... Não tem erro não. A gente dá dois toquinhos... Pronto. Já tá bonitinho. Agora eu vou colocar... Outro vex... Para vocês virem. O... Que basicamente... O que eu fiz agora. Essa daqui... Tem coralzinho... No coral. E essa daqui... Eu fiz no lilás clarinho. Essas duas... Que eu aprontei agora... Para vocês. Tá? Então... Agora... O que que eu vou fazer... Eu vou... Fazer... Umas folhinhas... Para a gente fazer... Na composição... Depois a gente vê onde que vai colocar. Esse daqui eu montei as folhinhas. E depois eu fui distribuindo. Aqui no caso eu fiz florzinha inteira. Né? Aquela... Margaridinha... Mais caidinha... Eu uso normalmente... Cinco pétalas... Seis pétalas... Aí depende aonde você vai colocar. E a margarida inteira... Tá? Então basicamente... Mais ou menos... Oito a nove pétalazinhas... Para vocês fazerem... Ela... Inteira. Então... Agora eu vou fazer... As folhinhas... É o mesmo sistema... As folhas... É o mesmo sistema... Tá? Não tem... Dificuldade nenhuma... Para a gente estar fazendo. Assim... A mesma coisa... Ó... Eu piquei... Tá? E agora... Vou dar um... Uma ajeitadinha... Para parecer mais folhinha... Tá? Vamos lá... Essa aqui... Vou dar um... Um toquezinho... Já tem... Uma folhinha... Uma folhinha... Essa daqui... É o biquinho... Vamos tirar o biquinho... Um... 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 Já tem uma folhinha... Comitinha... uma unha, duas unhinhas, vamos fazer a terceira aqui e vou colocar mais para baixo só para vocês terem uma ideia desse desenho que eu acabei de fazer não está nada colado, a gente não colou nada, só para vocês terem uma ideia aqui eu já dava para fazer um vasinho, olha este, este, este foram os que eu fiz agora esses daqui eu já havia feito, tá? então é muito simples agora se eu tiver um vasinho eu colo no vasinho, se eu quiser fazer um barradinho, alguma coisa assim dá para fazer, se eu quiser fazer uma bandechinha, alguma coisa assim, dá tranquilamente lembra que eu falei dos pedacinhos da lavanda, olha isso, está vendo que bonitinho? agora aqui, não está colado, tá gente? está tudo no durex aqui, depois faz uma decoraçãozinha em volta, uma terrinha coloridinha faz um fundo bonito, com um pouco de verdinho claro e está aí, bem simples da gente fazer, tá? eu espero que tenha dado para vocês aproveitarem a aula e gente, vamos aproveitar o material, né? que a natureza agradece, tá? e obrigada pela atenção